E fala galera, tudo beleza? Eu sou o GutiKermers, sejam muito, muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje a gente tá jogando o Lucian Village, beleza? E hoje a gente vai fazer algumas missões aqui pra gente ganhar um pouco de dinheiro, né? Então, começando por essa missão aí, né galera? Pra cortar lenha E a gente vai também ir com o nosso carro no outro lugar ali também, pra fazer outras missões, né galera? Vamos pegar a Samanta aqui, né galera? Que tipo assim, é... Bom, eu não sei se é a Samanta, né? Porque cara, tem um monte de galinha, então eu pego qualquer galinha e falo que o nome dela é Samanta Então eu tô... Todo dia eu pego uma galinha nova, né? Eu não conheço, mas é igual a outra galinha, é um negócio estranho, né? Mas mesmo assim ela continua sendo a Samanta Então vamos pegar ela aqui e vamos colocar ela na nossa casa, beleza? E tipo, galera, a gente deixa a Samanta em casa, né? Porque você já sabe, né? Porque tipo, vocês já sabem Porque eu não preciso nem falar, né? Não preciso nem falar porque tipo... É... Se eu ficar levando ela nos lugares, né? Com o carro Porque eu lembro daquele dia lá Que eu tava com a Samanta, né? Levando ela no carro E aí ela tinha sumido, literalmente Então eu tipo... Eu falei assim, nossa, mas é um negócio bizarro, né? Aí eu nunca mais levei a Samanta Pra andar com o nosso carro, né? É... Aí... É... Aí eu deixei ela em casa mesmo Então vamos... Essa missão aqui... É... Vamos tentar fazer essa missão aí É... Essa missão é tipo você... Dar batata pro... Pros porquinhos, beleza? Tipo alimentar eles, né? Então... Aí... A gente tem... É... Sete porcos aí Aí, beleza Né? Que eram os sete porcos Pra gente dar a batata, beleza? Então já... Já conseguimos cumprir aí a missão Beleza? Então vamos fazer mais missões aí, galera Pra gente meio que... É... Ganhar uma graninha, né, galera? Tipo... De graça aí Não precisa fazer muito... Muita coisa pesada, né? Tipo... Não é trabalho muito pesado É só você fazer umas coisas aí, né? Tipo... Pegar ovo da galinha Aí depois você... Pegar alface, né? Colher os alfaces ali Mas é uma... Tipo... Não é um serviço muito pesado Até que... Até que tá... De boa Mas é isso aí, galinha Então... Olha lá o bebão ali, ó Né, mano? E aí, bebão? Beleza? Como é que você tá, mano? Daquele jeito, né, mano? O cara nunca tá... Nunca tá tranquilo, né, velho? O cara tá sempre aí... Bêbado Ele tá no mesmo lugar Né? Ele nunca se movimenta Eu acho que esse cara Vai ter problema de sedentarismo Porque o cara não anda Ele simplesmente fica parado, mano Não faz sentido isso Então essa missão aqui, galera É pegar os alfaces, né? E colocar... Tipo... É... Meio que nesse... É... Essa vasilha aí Não sei... Eu não sei como é que fala, né? É tipo... Meio que um barril Eu não sei como é que fala isso No nome disso aí Mas... Eu só sei que a gente tem que colocar O alface aí dentro, né? E ajudar a vovózinha Que ela tá meio que Colhendo as alfaces também E aí a gente dá uma forcinha Pra ela, né, galera? Porque... Eu também aí tá sozinha Então, tipo... A gente precisa ajudar A vovózinha, né, galera? Porque... Né, mano? Pra dar uma forcinha aí Pra ela colher os alfaces Um pouco mais rápido também, né? Porque senão ela vai ficar Muito tempo aí Tentando pegar os alfaces E aí pelo menos A gente já ajuda, né? Mas é isso aí, galera Tem várias missões aqui No Ocean Village, beleza? E também tem várias garrafas De vodka Escondidas ali, ó Até achei uma ali, ó Aquela garrafa ali, ó Não sei se vocês viram Mas, tipo assim Fica meio que escondido, né? Não sei o porquê também Mas fica escondido lá As garrafas de vodka E tem esse negócio aqui Que eu não sei o que que é, mano Negócio de táxi, cara Não faço a menor ideia O que que é isso Mas vamos ignorar, né? Então vamos, tipo Ir na oficina também Vamos ver uns negócios aí Também na oficina, beleza? Olha lá a oficina aí, ó Tipo, nem eu sei o porquê Pra que serve isso, né? Não sei Se é, tipo, táxi, né, galera? Pra gente pegar as pessoas aí E levar Né? Aí, ó Chegamos na nossa oficina aí Né? Então dá pra pintar o carro aí Dá pra até mudar de carro Vamos ver o carro que tem, ó Olha esses carros aí, ó Cê é louco, hein, mano? Esse carro é muito da hora, hein, véi? Um carro estiloso Mas é muito caro, véi Olha o preço ali, mano Cê é louco, véi É muito caro, véi Demais, véi Então Assim, é... Mano Pra eu ter tanto Tudo isso de dinheiro Vai demorar muito, cara Então Eu preciso fazer Acho que Sei lá, mano Umas Todo o meu dinheiro, né Claro Porque senão Né? É mó chato, né? Mas pelo menos Não perdi tudo, não Aí aqui também tem outras missões Também Olha lá A baladinha, né? Os caras dançando, né? É a baladinha É o ar livre, né? Porque Tipo Os caras não estão nem dentro de uma casa, né? E tudo mais O cara está o ar livre ali Então É uma balada, né? Como se fosse uma balada Dos caras dançando ali Né? Tem até a bebida ali, né? Vamos ver essa missão aí, ó Que eu acho que é colher uns negócios aí, ó Pegar esse negócio aqui, ó Que eu acho que já cresceu, tá ligado? Os negócios já estão crescendo Aí é só a gente pegar Porque os que já estão na terra Não precisam crescer Porque Acabou de colocar, né? Agora os que já cresceram A gente só colher, né? Meio que uma Meio que tipo A gente coletar o negócio E pronto, galera Já fizemos a missão aí, ó Achei até uma garrafinha aí Né? Bora beber isso aí, né, mano? Não sei, cara Mas eu acho que Tipo É Não sei por que que É Fica de ponta cabeça, né? Não faço a menor ideia também Mas é isso aí, mano Então a gente vai esperar um pouco, né? Pra não entrar num carro de ponta cabeça Porque você já sabe, né, mano? Como é que eu vou dirigir Um negócio de ponta cabeça, né? Não dá, mano Então Vamos esperar um pouco Beleza? Aí, galera Eu tive que dar uma cortada no vídeo Né? Pra não Pra não ficar esperando muito, né? Mas é isso aí, galera Vamos jogar isso daí, né, mano? Porque não tem lixo aqui Então vamos Vamos jogar longe aí, ó Aí, beleza? Então É Tem outras missões também Eu vou fazer essa missão aqui Eu acho que eu já cheguei a fazer essa missão No primeiro episódio da nossa série Do Rousseau Village Eu já fiz, né? Essa missão aqui É de exercício, beleza? Então, tipo É meio que uma aula, por exemplo Você vai Você vai fazendo os exercícios Os cara vai fazendo também, ó A vovózinha ali, ó Cê é louco, hein, mano? A vovózinha é forte, hein? Ela faz até flexão Cê é louco, mano A vovózinha é forte, mano Tô falando pra cê, mano Eu acho que nem eu consigo fazer duas flexões E a vovózinha consegue fazer várias, hein, mano? A vovózinha tá forte, hein? Essa daí Tá aprovada Vai ficar fazendo exercício aí A vovózinha vai ficar malhada, hein? Quero ver Quero ver no próximo episódio Pra ver se ela vai ficar malhada Eu não sei se ela fica, né? Mas eu queria que ficasse, né? Fica da hora, né? Ela fica toda malhada Imagina ela Ela fazendo muito esforço, mano Seria mó da hora, velho Né? Imagina ela pegando coisa pesada, né? Pegando pedra Né, mano? Acho que seria uma coisa muito da hora Né? Então, tipo É... Assim É... Mas eu acho que Ela não fica malhada mesmo É só um exercício mesmo É só uma missão mesmo Né? Pra mostrar É... Tipo, então Bora voltar, né? É... Olha lá O trem passando ali, ó Cê é louco, né? Vamos esperar, né? Até o trem passar Porque senão O negócio fica... Esse negócio aí, galera Esse negócio aí já ficou preso No meu carro, viu? Esse... É... Eu não sei como é que ele fala mesmo É... Aquele negócio lá Sabe? Que tipo Quando passa o trem aí Ele fecha assim Aí cê tem que esperar Então Isso daí já meio que Quebrou E ficou preso dentro do carro Sabe? Então foi uma coisa muito doida Aí meu carro aí, ó Eita, poxa Aí não, né, mano? Cê é louco É, mano Então acho que o carro vai passar O carro não O trem vai passar de novo E aí a gente vai ter que ficar esperando, né? Porque senão você já sabe Não precisa nem falar Porque, mano Os cara que dirige o trem Olha lá, ó Os cara passa voando, mano Passa com muita velocidade Então, cara Imagina se eu tiver parado no trilho, mano Eu acho que eu vou voar também O cara vai me arremessar, tá ligado? Então Eu recomendo nunca você É Tipo, se você é apressado, né? Então Nunca faça isso É melhor você esperar Do que você Ser voado ali Ser arremessado, né? Não sei, cara Então É melhor esperar Do que É Né? Sei lá, cara Tipo, por exemplo Acabar com o seu carro, né? Porque vai acabar totalmente com o seu carro Vai amassar o carro inteirinho Mas é isso aí, galera Então eu tenho muito cuidado com o meu carro Aí, ó Mais uma bebida aí Vamos beber isso aí, mano Então, tipo Porque é isso aí Tem que beber mesmo Né? Eu tive que até cortar o vídeo, né? Pra não ficar de ponta cabeça Tudo mais Pra não ficar esperando muito tempo Porque é muito chato, né? Você tem que ficar esperando Pra... Pro negócio É... Tipo Voltar ao normal, né? Pegar a Samanta aí, mano Mas eu achei Uma coisa estranha É porque que a Samanta Tinha saído de casa, né, mano? Então vamos fazer As nossas necessidades aí Mas achei estranho Porque eu tinha botado a Samanta Lá na... Lá na... Na minha casa E ela tá aí, ó Eu não sei Será que ela abriu a porta, mano? Mas é umas coisas tão bizarras Que tem no Russian Village, né? Então, galera Esse foi o vídeo, né? Então, espero que vocês tenham gostado aí Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações também Pra não perder nenhum vídeo aqui do canal Então é isso aí, galera Então, até o próximo vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações E... Falou! Ativa o sininho das notificações